A vice-presidente da Espanha, Soraya Sainz de Santa Maria, disse nesta quarta-feira que Madri cogita suspender a autonomia da Cataluña. A decisão de ativar o artigo 155 seria tomada caso o presidente da região, Carlos Puigdemont, não recue em seu desafio independentista. O prazo para que Puigdemont esclareça para o primeiro-ministro Mariano Rajoy se declarou ou não a independência, em uma sessão confusa no parlamento catalão na semana passada, expira nesta quinta-feira. Ao final do primeiro prazo, na segunda-feira, Puigdemont se limitou a oferecer diálogo. Caso a resposta não seja considerada satisfatória, o governo espanhol pode decidir ativar o artigo 155, que precisará da aprovação do Senado, onde o Partido Popular, a formação de Rajoy, tem maioria absoluta. O trâmite no Senado pode durar vários dias. O governo... O governo... O requerimento... O governo... Obrigado.